Nos dez primeiros meses deste ano, as indústrias no estado criaram 7.378 novas vagas de emprego, enquanto que de janeiro a outubro de 2019, foram 2.988. Isso representa praticamente 63% de todo o emprego formal gerado em Mato Grosso do Sul nesse mesmo período. A atividade industrial responde por 19,6% de todo o trabalho formal no estado. Em outubro, 132.678 pessoas estavam empregadas neste setor. Entre as atividades industriais, a gente pode destacar o segmento frigorífico, que responde por quase metade de todo esse saldo de geração de empregos. Na sequência, a gente tem a indústria da construção, com destaque para o segmento habitacional, seguido ali da fabricação de celulose e também do segmento sucroenergético, com a fabricação de açúcar e etanol. O setor industrial em Mato Grosso do Sul cresceu 147% na geração de empregos nos dez primeiros meses deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Nesta indústria, por exemplo, há três meses estão abertas vagas de trabalho, mas falta mão de obra. A nossa empresa contratou cinco vagas e nós estamos com oito vagas em aberto ainda, tentando contratação e funcionários para operadores de máquinas. As contratações nesta indústria são consequências do aumento na demanda que este ano chegou a 20%. São produzidos por mês 200 toneladas de produtos plásticos. Agora, o outro problema é a falta de matéria-prima. São vários fatores. Um deles é a alta do dólar, que a matéria-prima que ficava no mercado interno começou a ser exportada. E também, com a pandemia, diminuiu o volume do material reciclado também, e com isso diminuiu a entrada de material nas indústrias.